Caros colegas, boa noite. Matheus Borges, presidente do Biennial 2020-2021 da SBA-CVMG. Serei aqui o anfitrião de mais uma prosa vascular. Antes de começar e antes de apresentar os convidados de hoje, eu queria agradecer a Venosan, que é uma empresa que há muito tempo é parceira da SBA-CVMG e que mesmo diante desse cenário de crise, segue investindo na sociedade e nos ajudando a realizar a educação médica continuada. Então, Venosan, muito obrigado por participar conosco dessa reunião. Hoje nós vamos ter uma pauta flebológica, contaremos com grandes nomes da cirurgia vascular, discutindo o tratamento das safenas com métodos não térmicos e não tumescentes e também pontuando aspectos da terapia como preciso após a realização desse tratamento. Agradeço ao doutor José Pereira Albino, que já nos prestigiou aqui em Belo Horizonte e que segue nos prestigiando. Doutor José Pereira Albino, ele é chefe do serviço da carreira hospitalar, ele é presidente da Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascular e da Sociedade Portuguesa de Flebologia, membro do Colégio da Especialidade de Angiologia e Cirurgia Vascular da Ordem dos Médicos. Também queria agradecer ao doutor Felipe Coelho Neto, nosso grande amigo e parceiro aqui da SBA-CVMG, cirurgião vascular, mestre doutor em ciências médicas e membro titular da SBA-CV. Também não posso deixar de falar, criador do Flebocurso, que é uma plataforma de ensino para cirurgiões vasculares. Agradecer à doutora Solange Meis, ao doutor Francisco Bartos, serão nossos debatedores, que são pioneiros aí no tratamento das varizes com espuma e com ampla experiência no método. E ao nosso diretor científico, doutor Gustavo Murta, que vai fazer a interação do chat do YouTube para dentro da nossa sala virtual. Então, gostaria de deixar também os ouvintes bem à vontade para fazerem perguntas. Essas perguntas vão ser trazidas para o debate. Muito obrigado mais uma vez, doutor Pereira Albino, e gostaria que você já ficasse à vontade para compartilhar conosco a sua aula. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso da minha parte e uma honra estar aqui a debater convosco alguns temas flebológicos. Tenho grandes amigos na Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular de Minas Gerais. Dois deles estão aqui, a Solange, o Francisco Bastos, mas outros de certeza que estarão a assistir. Não posso esquecer o Bruno Naves, que de facto também tem sido um grande amigo e, portanto, é destas amizades que nós temos ido aí a Belo Horizonte falar de muita coisa e quero-vos agradecer, portanto, mais este convite que me fizeram para vir falar-vos de um tema que, ao fim e ao cabo, é uma revisão das novidades que poderão haver em alguns campos flebológicos. Eu vou começar, então, a minha comunicação, vou compartilhar a tela, espero que vocês me consigam ver. Vamos lá ver, isto é a primeira vez que faço, mas penso que irá correr dentro do que nós estamos a pensar. Acho que já devem estar a ver aí a minha tela e, portanto, será mais ou menos fácil. O que vamos falar é do tratamento das veias pesifenas por métodos não térmicos e não tomescentes, o que nos espera ao futuro. Porquê este tema? Nós temos vivido praticamente, não tenho conflitos de interesses, portanto, nós temos vivido desde o século XIX com uma técnica para tratamento das safenas que é, sem dúvida, o stripping. O stripping nas suas variantes tem acompanhado toda a história da flebologia e chega aos nossos dias e utilizado ainda por variedíssimos métodos, mas é uma técnica que ainda hoje é válida. No entanto, em cerca do final do século passado, começaram a aparecer a espuma e os métodos térmicos, o laser, a radiofrequência, que vieram, de facto, revolucionar, revolucionar no sentido de se tornarem menos agressivos que as técnicas de stripping, apesar de já haver variadíssimas modificações do stripping, mas foram muito aceitos e vieram a estar, sobretudo os métodos térmicos, muito comparáveis à solução cirúrgica, mas de uma forma, portanto, muito mais inócuada. O facto da espuma não dar alguns resultados, como iremos ver, fez nascer uma técnica anterior, uma técnica, umas técnicas que poderemos dizer não térmicas e não tuniscentes, e que apareceram de 2010 para cá. Para quê? Para obter determinados princípios. Portanto, os princípios que nós pretendemos em relação à flebologia são fazer um tratamento office-based, minimamente invasivo, poupar capital venoso, ter sobretudo uma recorrência que não seja muito acentuada, não posso esquecer que o stripping dá recorrências acentuadas, ser custo-efetivo, e estes dois pontos, são dois pontos que eu vou focar muito na minha intervenção, e que tenha, claro está, uma satisfação cosmética. O principal método não térmico e não tuniscentes é a espuma, e é sobre ele que todos os outros métodos vão ter de ser comparáveis. Cabrera e Tessari fazem, de facto, uma invenção extraordinária. É uma técnica que tem acompanhado, quer não só como técnica principal, como técnica adjuvante, a maioria dos procedimentos vasculares, como iremos ver. No entanto, quando ela, no tratamento das safenas, é comparável aos métodos térmicos, e trago-vos um trabalho clássico, verifica-se sempre que há uma menor eficiência da espuma, ou seja, recidivas mais precoces, ou seja, repermiabilizações mais precoces da veia safena. Isto tem alguma explicação estológica hoje em dia, a espuma não consegue, por si só, destruir completamente a parede da veia, sobretudo das veias de grande calibre, ou seja, veias de mais de 10 milímetros. Isto foi descrito nestes trabalhos que vimos, e não acontece a mesma coisa que acontece no laser, como aqui veia, em que praticamente, por exemplo, a veia fica completamente destruída. E isto leva à recolonização, e depois, porque também as técnicas de espuma têm um problema, é que espuma e sangue são duas variantes que não se dão bem, e de facto, para se transformar a espuma num vaso, e vir a originar uma situação de fibrose e de esclerose, é preciso que a injeção seja feita num vaso o mais exante possível. Porque se não acontecer, vai acontecer alguma reprimibilização, ou grande reprimibilização das veias safenas. E assim, a espuma foi-se modificando ao longo dos anos. Primeiro, o ar, se era feita com CO2, a espuma sintética, técnicas de esvaziamento, tumorescência, catéteres curtos e longos, laser de baixa intensidade, a técnica de Frolini, múltiplos sistemas de compressão, tudo isto para melhorar os resultados no que diz respeito à recorrência da situação. Mas não houve, assim, um resultado muito grande, e abriu campo para o aparecimento de outras técnicas. Outras técnicas que não seriam térmicas, ou seja, não seriam de utilização pelo calor, poderiam ser utilizadas em meio não cirúrgico, pelo menos com anestesia local, e que fossem comparáveis aos outros métodos tradicionais que existiam, ou seja, os métodos com tumorescência e térmico. E assim apareceu a ablação mecânico-química, da qual vamos falar de duas técnicas, o clarivênio e o flebogrifo, a cola, e aqui temos um método que tem alguma vantagem, e que existem no mercado hoje em dia três colas, o Venacil, que é a cola clássica, e depois dois, o Variclose e o Venblock, que são colas que apareceram na Turquia, e que também iremos falar, e depois uma coisa que revolucionou o campo da flebologia, nos últimos tempos, que foi de facto os ultrassons de alta intensidade e focalizados, o IFOS, que foram um aparelho designado por sonoveine, e que de uma forma percutânea, portanto sem injeção, sem tumorescência, era o que diziam exatamente ao princípio, poderia fazer a fibrose da veia, e o desaparecimento das veias. O primeiro destes métodos foi sem dúvida o clarivém. O clarivém não é mais do que um catéter, que na sua ponta tem uma haste giratória, esta haste giratória ao girar destrói o endotélio, ao mesmo tempo quando se faz o pullback, é possível injetar escurosante na forma líquida, e isso ir lá levar à destruição, à maior destruição da parede do vaso. Tudo muito bem nesta fase, portanto é uma fase em que, como reparam, isto faz ao fim e ao cabo uma espuma, e lá vamos nós outra vez à espuma, que vai efetivamente levar à fibrose do vaso, demonstrado cabalmente, do ponto de vista estológico, de que haveria uma morte celular melhor do que a espuma unicamente, e portanto ele apresenta-se como uma técnica simplificada, sem riscos, sem anestesia, muito fácil de fazer, não dolorosa, mas nós fizemos alguns casos nesta técnica, para não dizer bastantes casos nesta técnica, para quem trabalha sobretudo em clínica privada, e verificámos logo que quando utilizávamos a técnica em veias de maior calibre, e quando falo em veias de maior calibre, falo em veias para esta técnica, dos 9 milímetros para cima, que as recidivas ao princípio eram bastante, não nos satisfaziam pelo menos. Apareceram alguns trabalhos, comparativamente com a radiofrequência, em que o clarivane era comparável, mas no entanto, por exemplo, neste, com oito semanas de follow-up, já havia algumas obstruções, algumas recanalizações parciais da situação, pelo que em 2012, nós simplificámos um pouco a técnica, como modificámos a técnica, no sentido de aumentar o tempo de rotação do catéter, quando fazíamos o pullback, e em vez de injetarmos líquido, injetarmos espuma, na situação de pensarmos que seria mais eficaz a técnica, e que poderíamos melhorar os resultados. Mas, apesar de termos modificado, e termos apresentado alguns casos, e fizemos isto em veias de grande calibre, e em pessoas de alguma idade, para vermos qual o resultado, o que aconteceu é que, ao fim de seis meses, com 15 safenas tratadas, nós já tínhamos uma recanalização, e a 18 meses tínhamos oito recanalizações parciais, ou totais, o que nos pareceu que isto era muito semelhante ao que tínhamos quando realizávamos espuma. Portanto, foi uma técnica que, à partida, abandonámos. Outra técnica que apareceu, e que nos deu, portanto, que nos fez pensar um pouco, foi esta do flebo-grifo. E utilizámos-la porque, portanto, não era rotatória, tinha aqui uns ganchos, no final do catéter, e, ao mesmo tempo, injetava-se espuma. Estes ganchos abriam, como podem ver aqui, algumas fendas no endotelio do vaso, e isso permitia uma melhor entrada da espuma, e, portanto, uma maior destruição da parede, e, portanto, uma menor recorrência. Não temos grande experiência com a técnica, fizemos cerca de 12, 13 casos, e temos um follow-up pequeno. Até o momento, não nos parece muito má, parece-nos simpática, é uma técnica relativamente barata, mas, é claro, esta técnica poderá sofrer dos mesmos problemas que sofreu o Clarivane quando analisada a longo prazo. Tem aqui alguns trabalhos a curto prazo, a três meses, que permitem dizer que o flebo-grifo é semelhante ao Clarivane e que é comparativo com os métodos estándar. Um trabalho muito recente do Clarivane versus radiofrequência, em que, em relação ao clínico Severi, o Venus Clinic SeveriScore, que é uma coisa que praticamente melhora sempre, desde que a gente trata o doente, com qualquer dos métodos, e aqui também há uma melhoria significativa, mas quando analisamos todos estes métodos a cinco anos, o que encontramos é que, de facto, isto tem um significante número de falhanços anatómicos e clínicos e, portanto, não é técnicas, a nosso ver, muito vantajosas versus a esclerose com espuma. Elas são vantajosas para as veias de pequeno calibre. Se tivermos veias entre seis, sete, oito milímetros, estas técnicas são ótimas. Mas eu pergunto, se aparecerem veias seis, sete milímetros, não tratamos da mesma maneira com esclerose com espuma e não temos os mesmos resultados? Provavelmente temos. É uma coisa que não está ainda esclarecida. Depois, o outro método que apareceu é a cola e a cola é extraordinariamente diferente. A cola pode ser feita com anestesia local, não necessita de anestesia, não necessita de promiscência, dá bons resultados, não tem compressão pós, na maioria dos casos, compressão pós procedimento e, de facto, é bastante simpática ao princípio nós também a utilizámos, utilizámos quer a cola mais clássica do Venacil quer o Venoblock porque o Variclose não existe em Portugal. O Venacil tem um problema, aliás, todas estas colas têm um problema que é o seu custo, portanto, isto são procedimentos extremamente caros, comparativamente com os métodos térmicos que estamos a falar, em procedimentos custam duas vezes a três vezes mais os métodos térmicos, mas, de facto, ao princípio, isto pareceu-nos bastante vantajoso. A técnica era muito precisa, era necessária uma pistola para a injeção cuidada da cola, com alguma compressão, e isto fazia, de facto, que os resultados não fossem muito maus. E vocês reparem aqui um doente que operámos em 2015, só uma vez, um doente que tem 83 anos e em que tinha estas varizes, em que, de facto, fizemos uma ablação da safena com cola, uma safena enorme, e depois utilizámos única e exclusivamente espuma para o resto do tratamento, e quatro anos depois o doente não tem uma recidiva significativa. O Venacil foi comprovado se ter bons resultados a 36 meses, o Variclose, que é, portanto, a tal cola turca que tem um sienocrilato ligeiramente diferente, mas que também tem bons resultados, e o Colégio Australiano de Flevologia do nosso conhecido Korochi-Parsi veio considerar recentemente, em 2020, que estávamos perante uma técnica que tinha, de facto, uma efetividade muito semelhante aos métodos clássicos. Contudo, esta técnica tem vindo a ter alguns problemas. Quais são esses problemas? É que isto é um implante. Portanto, ou seja, nós estamos a colocar um produto que fica no organismo durante este tempo. E as primeiras reações foram este tipo de reações que vêm aqui, que aparecem sobretudo quando se utiliza a cola em veias suprafaciais, que ao princípio foram interpretadas como flubites superficiais, mas que hoje em dia se sabem que são reações alérgicas. Nós vimos somente um caso, não tratado por nós, mas por outro colega, depois que o colega não conseguiu discernir-se e veio ter connosco. De facto, na primeira fase ela só tinha o trajeto da safena, depois, quatro meses depois, voltou a ter estas situações e isto deve-se a um certo estravazamento que existe da própria cola para o tecido, uma reação da própria cola da veia e do tecido adjacente que condiciona o aparecimento de granulomas que podem ter, portanto, uma variante muito marcada. E se nós estamos a analisar há cinco anos uma cola em que deixámos dentro do organismo um produto que não sabemos o que é que vai acontecer há dez anos. Para já sabemos que pode dar granulomas. Há dez anos não sabemos, de facto, o que é que irá poder dar. Portanto, este é um dos problemas que eu vejo neste tipo de procedimento. O outro que também me parece interessante é que apesar de a metrónica o passo-termo portanto o distribuidor sobretudo do Venasil dizer que é necessário a pistola que é necessário um catéter em que a cola passa bastante bem verifica-se perfeitamente que a cola pode ser injetada através de uma agulha e eu posso-vos dizer que a cola pode ser injetada diretamente pode ser retirada da ampolla e injetada diretamente sobretudo nas situações de recidiva de varízes e em algumas perforantes sem qualquer problema no que diz respeito à necessidade de utilização do catéter. Depois, como vos disse no final de 2018 princípios de 2019 apareceu este aparelho o Sonoveine um aparelho de ultrassons de alta intensidade que vinha portanto rotulado de um aparelho que por via percutânea portanto sem picadas sem intumescência absolutamente somente colocar o aparelho na pele seria possível levar à destruição da veia safena e portanto à resolução das varízes. Dois investigadores investigaram efetivamente que são as maiores séries que existem com este aparelho a primeira série é de facto de Obermeier que apresenta cerca de 50 doentes e depois neste momento quem mais trata de facto doentes com esta técnica da ecoterapia é sem dúvida Mark Whitley que tem tido alguma experiência do assunto. Vamos analisar um pouco a experiência destes dois investigadores nesta técnica. Os ultrassons de alta intensidade já tinham aparecido como sendo possíveis de causar a necrose do vaso e portanto o tratamento de varízes há mais tempo já em 2010 no Jornal Vascular Sérgio um aparelho relativamente rudimentar levava ao mesmo ponto ou seja à destruição da parede dos vasos e das safenas. Este é um aparelho muito mais sofisticado os raios são muito mais focalizados o que exige também uma maior precisão técnica portanto tem que haver pelo menos uma distância de 5 milímetros entre o transdúcer e o vaso que estamos a tratar portanto vasos muito perto da pele tem que se fazer claro está e lá vamos a alguma tumiscência porque senão isto quando vibra quando a vibração é transformada em calor acontece que o calor chega a 85 graus o que eventualmente causa dor. Marco Hitley descreveu muito bem a técnica neste trabalho e reparem temos aqui uma pequena veia isto é tirado desse trabalho em que ele tem que fazer um pouco de anestesia de tumiscência ele diz que é pouca quantidade os ultrassons entram em intensidade e depois a veia fica de facto fibrosada o tempo que o ultrassom leva a atuar são cerca de 8 segundos e cada vez que atua faz um circuito de 2,6 cm portanto a técnica exige um planeamento bastante rigoroso e ao mesmo tempo uma curva de aprendizagem também bastante intensa portanto o próprio fabricante diz que não é possível começarmos a fazer autonomamente sem ter de fazer 20 procedimentos pelo menos com ajuda e portanto essa técnica muito precisa faz com que os resultados às vezes não sejam aqueles desesperados no recente webinário Marco Hitley apresentou os seus resultados de 38 doentes em 46 pernas tratadas e reparem que a primeira noção que nós temos é que as veias não encerram no imediato encerram um bocadinho a longo tempo o que é um bocadinho eu diria entre aspas assustador para quem está a tratar das veias ter de esperar que de facto aquilo depois vai encerrar com o doente já em casa e depois quando olhamos para os resultados e as complicações reparem que há um doente que tem um ataque de pânico há efetivamente algumas é um caso em que a veia ainda se mantém patente aparecem dores e algumas algumas tumufações uma coisa que não parecia poder existir mas claro que se pensarmos que atingimos uma temperatura de 85 graus isso iria aparecer é que aparece uma neuroparaxia e até uma pequena trombose hipnose Mark Whitley termina este webinário dizendo que se calhar o que está a pensar é que a ecoterapia será uma preparação da veia para depois usar esclerose com espuma ou seja para fazer com que a esclerose com espuma seja mais eficaz na necrose da parede da veia portanto se nós virmos os objetivos que tínhamos ao princípio praticamente podemos dizer que nenhuma destas novas técnicas os satisfaz completamente a cola é eficaz em muitos mas tem um problema muito grande que é o custo que o procedimento tem e a doença venosa nestes próximos anos vai debater-se com vários problemas além do envelhecimento da população mundial que é uma característica dos países ocidentais o facto de nós irmos cair rapidamente numa crise económica muito marcante por causa desta pandemia de covid vai nos levar de certeza a uma desvalorização clínica em relação à doença venosa e vai nos levar a uma grande dificuldade em que os doentes aceitem muitas vezes os nossos tratamentos isto vai estar inerente também ao facto de estarmos perante uma doença que tem uma alta recorrência assim há campo para o aparecimento de novas tecnologias vamos ver se esta crise económica global em que estamos envolvidos as vai permitir aparecendo mas que esse campo existe existe para novas espumas novas colas se calhar para novos catéteres para novas situações com lenda contudo nunca nos podemos esquecer de tudo o que aparecer de novo tem que ser competitivo e tem que ser competitivo com uma técnica que apesar de dar recidivas ainda tem um valor muito acrescido e é a esclerose com espuma quando bem realizada e quando bem orientada muito obrigado muito obrigado pelo convite era isto que vos tinha para dizer foi um prazer estar aqui convosco penso que posso passar a palavra isso doutor José Pereira Albino muito obrigado pela excelente explanação te agradeço mais uma vez estar aqui conosco compartilhando seu conhecimento e estreitando as relações Portugal-Brasil muito obrigado gostaria gostaria agora de chamar o nosso grande amigo doutor Felipe Coelho Neto parceirão aí da SBA CVMG para discutir um pouco os aspectos relacionados à compressão pós-tratamento das safenas principalmente mas fique à vontade para passear pelo tema Felipe bem-vindo aí obrigado pela presença maravilha maravilha muito bom poxa fico fico muito feliz de participar realmente quando a Paula me ligou perguntando se tinha que fazer algum tipo de apresentação eu falei que eu queria ser apresentado como o melhor amigo da SBA CV de Minas Gerais porque desde sempre eu eu sempre fui muito bem recebido em Minas fiz grandes amigos tenho um dos meus mentores aqui no Brasil em Minas Gerais que está aqui com a gente e de certa forma é quase que uma obrigação minha participar dos eventos que a SBA CV de Minas faz vou falar um pouco da terapia compressiva pós-tratamento das veias safenas mas como como spoiler do do Matheus aí eu não vou conseguir não falar um pouco das varízes porque principalmente nossa realidade aqui de Brasil é a gente não a gente não consegue distinguir separar o tratamento da safena e das varízes são casos de exceção em que a gente trata somente a safena para depois tratar as varízes ou eventualmente não tratar as varízes na grande maioria das vezes eu acho que é a prática de praticamente todo mundo a gente tratar a safena e tratar as varízes também então a terapia compressiva a gente não consegue separar desses dois segmentos que a gente vai tratar com relação a terapia compressiva uma das coisas que a gente sabe e a gente tem bastante informação de literatura quanto ao emprego das meias é no controle dos sintomas da infecência venosa então isso aí a gente tem bastante literatura mostrando que dados robustos dizem que a gente tem melhora dos sintomas melhora do edema prevenção do edema redução do edema nos pacientes que já apresentam edema é efetivo no manejo de pacientes com úlcera venosa então assim o manejo clínico da infecência venosa crônica tem um dos pilares a terapia compressiva que pode ser elástica pode ser inelástica também isso a gente tem bastante dado para nos apoiar né mas indo ao nosso tema principal a gente levar em consideração aí quando a gente vai fazer um stripping quando a gente vai fazer uma termobulação tratamento com espuma ou mesmo as novas técnicas a gente precisa saber e a gente precisa de dados de literatura para saber qual o real papel que a terapia compressiva tem para auxiliar melhorar os resultados que a gente alcança utilizando todas essas técnicas né então o que acontece o paciente chega presente com essas varizes aí face medial de perna você faz o doper tem o refluxo lá na safena e você propõe o tratamento tratar o refluxo da safena seja lá com a técnica que você escolheu e depois tratar concomitantemente essas varizes você faz o planejamento terapêutico escolhe lá tratar a safena com a técnica da sua preferência ou a técnica que melhor se encaixa para a gente tratar essa paciente e aí a gente vai ter resultados semelhantes a esse e aí a pergunta que eu que eu quero trazer aqui para a gente discutir com relação a terapia compressiva é o seguinte esse segmento que a gente fez a ablação da safena de coxa merece o mesmo a mesma atenção da terapia compressiva do que esse segmento de baixo que a gente tirou as varizes o que a gente está buscando em cada um desses segmentos quando a gente pensa em fazer compressão pós tratamento cirúrgico de varizes tanto da safena quanto das varizes a gente tem que levar em consideração que a gente quer uma taxa de oclusão alta a gente quer um resultado excelente em termos de estética e a gente quer minimizar o desconforto do paciente que foi submetido ao procedimento então quando a gente pensa em compressão a gente tem que pensar no paciente como um todo e o procedimento como um todo quando a gente vai comprimir a gente quer que a cena fique fechada e a gente quer que o resultado cosmético esteja o menor possível então a gente vai lá para a literatura vamos ler o que o pessoal já escreveu sobre isso e que pode ajudar a gente na nossa decisão terapêutica quando a gente estiver de frente com o nosso paciente então está ótimo bom então como eu estava como eu estava falando a gente tem que pensar de certa forma tanto no eixo safeno que a gente tratou quanto nas varizes que a gente também habitualmente trata e assim há uns há uns anos a gente teve uma discussão eu lembro que isso aí foi até um pouco acalorado aqui no Brasil com relação a fazer um protelar um pouco o tratamento das varizes primeiro tratar o eixo safeno depois tratar as varizes e hoje parece que isso já é um consenso da gente tentar tratar tudo no mesmo tempo e aí sempre a gente tentar fazer essa essa buscar tanto a taxa de oclusão da safena quanto otimizar o resultado levando em consideração aspectos estéticos e minimizar o desconforto que o paciente experimenta em decorrência do procedimento e aí a gente vai para a literatura para estudar e procurar os dados de quem já estudou isso bastante para saber o que eles têm para dizer para a gente e aí nos ajudar a fazer o nosso juízo e tomar nossa decisão com relação à compressão dos nossos pacientes eu mostrei esse estudo para vocês lá no começo é um estudo talvez do grupo mais importante de terapia compressiva no mundo e o que eles orientam eles orientam como recomendação a gente usar meia de compressão nas fases iniciais pós tratamento da safena para diminuir os efeitos adversos pós-operatórios e além de usar meia de compressão a gente usar algum tipo de compressão excêntrica nos trajetos das varizes para diminuir ainda mais esses efeitos adversos pós-operatórios isso é interessante mas é vago porque o que acontece a gente vai usar meia elástica na fase inicial pós tratamento da veia safena a gente não tem bem definido qual é o tempo qual é a compressão e a gente não vê muita informação com relação à taxa de oclusão e aí aqui eu acredito que seja muito mais para o laser e radiofrequência por quê? porque como o doutor Albino mostrou quando a gente usa o laser e a radiofrequência a gente praticamente destrói essa veia não faz muito sentido a gente colocar uma compressão numa veia que está completamente destruída pelo efeito térmico da técnica quando a gente fala em espuma já é um pouco diferente como ele mostrou quanto mais vazia essa veia está mais efeito na parede na parede da veia a gente tem utilizando espuma então acaba que recai muito do uso da meia no pós-operatório para aliviar os efeitos colaterais do tratamento propriamente dito e aí aqui a gente vai falar um pouco de meia diminuindo o desconforto no tratamento das varizes principalmente das varizes e aí eu faço um parênteses aqui para mostrar uma coisa para vocês que é interessante a gente entender por que que chegaram a essa conclusão e isso realmente é uma coisa que faz a diferença quem trata muito espuma e isso já tive oportunidade de conversar mais de uma vez com o doutor Francisco já tive em mesa junto com a doutora Solange que tivemos oportunidade de discutir isso o que acaba acontecendo quando a gente está em decúbito a pressão dentro dessa veia é muito pequena então aqui a gente não precisa com o paciente deitado a gente não precisa de muita pressão para colabar essa veia então o que a gente sabe se você colocar uma meia num paciente em decúbito estudos de ressonância mostraram que realmente a gente tem uma diminuição expressiva do calibre tanto da safena quanto da veia femoral usando uma meia de compressão habitual 20 e 30 ela realmente diminui o diâmetro tanto da femoral quanto da safena só que quando a gente coloca o paciente em pé isso muda de contexto então lá no tornozelo a gente tem uma pressão muito alta perto de 90 milímetros atrás do joelho em torno de 60 e na região inguinal a gente vai ter mais ou menos 30 milímetros de mercúrio de pressão então se a gente coloca uma meia 20 e 30 a gente sabe que na coxa ela vai ter uma pressão girando em torno de 6 a 8 milímetros de mercúrio então não consegue por si só colabar essa veia então o que ele fez nesse estudo ele colocou uma interposição ele colocou alguma coisa entre a meia e a pele que aí sim a gente tem uma diferença muito grande essa foi a pergunta que ele quis responder e aí é essa imagem bacana que a gente vê da ressonância aquela depressão que eu deixei marcado aí nessa dessa depressão que acontece aqui em cima da safena a safena está aqui eles foram medir a pressão nesse local e a gente tinha uma pressão de mais de 60 milímetros de mercúrio nesse local então aí uma meia com uma interposição de um pad aí sim a gente tem pressão efetiva e a gente consegue de fato colabar a veia mesmo com o paciente em pé porque é uma pressão que excede a pressão natural da veia mesmo o paciente em posição ortostática né então dito isso queremos luz queremos luz o que a gente vai fazer no nosso paciente o ano passado o colégio europeu de flebologia publicou suas diretrizes com relação a ablação dos eixos safenos e aí a gente ficou tranquilo porque aí veio tudo que a gente precisava saber quando a gente vai ler o artigo o que que tem lá nada nenhumazinha uma linha sequer falando de compressão pós tratamento dos eixos safenos né então a gente ainda continuava na sombra mas a União Internacional de Flebologia veio nos ajudar publicou um artigo bem bacana o ano passado trazendo informações de uma compilação de dados muito grande tentou buscar tudo que se tinha publicado na literatura com relação a terapia compressiva pós tratamento de varizes e isso foi a publicação da Associação da União Internacional de Flebologia junto com várias sociedades de cirurgia vascular e aí assim a gente teve algumas diretrizes baseadas em resultados de estudos prévios que foram avaliados então através dos resultados encontrados nesses estudos eles emitiram as recomendações e é em cima disso que eu quero embasar o que a gente vai usar para a gente conversar nas discussões depois tá então a primeira coisa que eles colocaram como diretriz é a compressão versus não compressão depois da da ablação térmica de sacena ou stripping ou a flebastração então o que eles colocaram sempre que possível a gente usar compressão pós termoblação ou stripping para eliminar as varizes infelizmente a gente tem um grau de um nível de evidência abaixo uma indicação 2C mostrando a qualidade dos dados que a gente tem a gente tem estudos muito heterogêneos muita diferença e discrepância nas características da compressão que cada grupo usa e quando eles tentam fazer a análise conjugada desses dados a gente não consegue homogeneidade de dados para criar uma informação mais robusta com relação a essa informação depois uma informação importante que a gente não tinha na diretriz anterior e que a gente tem agora é quanto de compressão que a gente vai usar então eles pedem para usar uma meia que tenha pelo menos mais de 20 milímetros de mercúrio e sempre que possível a gente colocar um pad interposto entre a meia e o local de compressão não só da safena mas também dos trajetos baricosos que a gente tratou no nosso procedimento depois por quanto tempo a gente vai deixar essa compressão então quando eles pegaram aquela quantidade de estudos abordando esse tema eles tinham eles classificaram como uma compressão de tempo curto ou de tempo mais longo e isso ficou determinado menos de duas semanas como um tempo curto e chegaram à conclusão de que não temos conclusão isso infelizmente a gente ainda não tem uma resposta quanto tempo deixar esse paciente com terapia compressiva a gente não sabe se a gente tem vários estudos mostrando que uma semana não é pior do que sete semanas quando a gente trata só varizes o pitaluga mostrou que você não precisa nem usar meias então a gente ainda tem pouca informação substancial que consiga determinar com exatidão o tempo que a gente vai deixar esse paciente com meias a gente acabou de fazer um estudo que foi um TCC aqui da faculdade da PUC em que a gente estudou pacientes que foram submetidos da flebectomia a gente colocou meia numa turma e outra turma colocou só aquele curativo convencional que a gente faz com a atadura de crepom e compressa cirúrgica por 24 horas e mostrou que realmente o impacto nos sintomas de dor e edema diminuem com significância estatística em favor de quem usa meia por uma semana e a gente teve uma tendência de melhora com relação aos hematomas a gente deve aumentar o EN nesse estudo a gente estudou 76 membros a gente deve aumentar um pouquinho o tempo tentar aumentar um pouco esse EN para ver se de fato a gente diminui mais ainda e tem significância estatística para hematoma isso se confirmar de fato é interessante a gente usar meia ou uma semana para os pacientes que a gente faz flebectomia porque melhora os sintomas e também melhora o resultado estético com menos hematoma nos trajetos das varícias e a terceira e o terceiro a terceira indicação que eu acho interessante a gente usar para discutir é a compressão pós-escleroterapia e o que que eles sugerem que de fato deve ser feita compressão em detrimento de não compressão imediatamente após o tratamento escleroterápico e a duração da compressão é mais ou menos a mesma informação que a gente tem com relação aos eixos safenos por meio de termoablação a gente não tem dado suficiente que nos que nos direcione para para saber quanto tempo a gente vai deixar esse paciente de meia pós-escleroterapia seja líquida seja com seja com espumo né dito isso a gente precisa tomar uma atitude a gente hoje não porque nós estamos todo mundo em casa mas daqui uma semana se Deus quiser nós vamos voltar a operar nossos pacientes e você vai ter que conversar com ela olha nós vamos usar uma meia por dois dias cinco dias sete dias quatorze dias seis meses a gente vai ter que ter uma uma um posicionamento é lógico que isso vai muito da de uma série de fatores que a gente tem que colocar na balança para saber qual paciente que a gente vai conseguir colocar meia ou não né lugares muito quentes a gente tem uma dificuldade natural de fazer essa pessoa ficar com uma meia é isso a gente tem que levar em consideração né mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês o que a gente tem feito aqui baseado no que a literatura nos mostra e baseado também no que a gente tem visto na nossa prática clínica aqui a gente é depois da minha volta para Londrina eu vim participar de um projeto de montagem de um hospital dia então hoje a gente opera todos os nossos pacientes dentro da nossa do nosso hospital dia é um volume eu acho que é um volume muito bom de cirurgias para ter uma impressão clínica é fidedigna e eu vou mostrar para vocês o que a gente tem feito né essa primeira foto ela está ela até está no nosso livro de flebologia e estética é uma foto do Fabiano é de Curitiba mostrando exatamente o que as diretrizes nos orientam né usar um pad usar uma uma interface entre a meia e a pele do paciente para aumentar a pressão nesse nesse local aqui ele fez isso com com tiras de de algodão ok fez no trajeto dessa cena e fez no trajeto das varizes que ele tratou tá aqui é um caso tratado com escleroterapia com espuma aqui no nosso serviço então o que a gente fez normalmente a gente não marcava as varizes para para fazer escleroterapia com espuma mas agora que a gente coloca os pads depois que você faz a espuma você já não tem mais tanta certeza de onde a variz estava então a gente agora desenha todas as varizes para que para exatamente posicionar os padzinhos nos trajetos das varizes que a gente tratou a gente fixa com o microfone esse pad aqui é um pad é uma espuma própria para isso é a Venosan que entrega para a gente aqui em Londrina e a gente coloca e a gente passa essa malhazinha por cima para deixar o pad bem firme no local em que a gente quer que ele exerça a pressão e depois a gente coloca a meia por cima então esse é um outro caso uma recidiva de junção sapeno-femoral o paciente foi submetido a sapenex no meu ano passado com recidiva como o doutor Albino havia comentado o stripping de safena ele é uma técnica na minha modesta opinião quando bem feito uma técnica que se equipara em resultados às outras técnicas ela vai ter a desvantagem de precisar de um bloqueio espinhal mas de certa forma seguindo os preceitos que a gente usa para a termoablação a gente usar para o stripping a gente tem resultados muito semelhantes eu sou um entusiasta ainda da flagostração o que eu vejo é que a abordagem da crosta e a gente até teve uma live semana passada com o doutor Bruno Naves e a gente levantou essa lebre para ele discutir com relação a como secar a crosta e talvez esse seja um dos dos fatores de neovascularização da junção sapeno-femoral a gente ainda não tem todos os as informações que a gente gostaria de ter mas essa paciente esse de voo da crosta fez essas varizes em coxa a gente optou por tratamento com espuma para ela então o paciente foi esse é o material básico que a gente usa a gente já deixa tudo cortadinho depois que a gente faz a espuma eu gosto de usar seringa de 3 porque eu consigo eu gosto de fazer várias funções então eu fico com várias seringas para não precisar ficar desconectando e eu faço a espuma imediatamente antes de injetar que é uma opção pessoal e particularmente eu acho que a qualidade da espuma fica melhor com seringas menores do que com seringas maiores principalmente esse polidocanol que a gente tem disponível aqui no Brasil quanto menos silicone na seringa melhor é a técnica de Tessari nessa paciente como eram vários superficiais a gente usou butterflies para fazer a injeção e aí está lá a imagem já foi feita a injeção da espuma e aí aqui está todo o trajeto em que a gente colocou os pés naquele trajeto que a gente já havia marcado com a caneta igual a gente faz quando a gente vai fazer a cirurgia de varígio depois a gente passa essa malha para deixar ele bem posicionado para ele não se movimentar quando a gente for vestir a meia e depois a gente vem com a meia e essa paciente fica nesse curativo aí ela vai ficar se ela tolerar ficar os 7 dias são 7 dias se ela não tolerar pelo menos 48 horas com o pad até tirar qual é o problema que a gente tem tido com o pad é que ele machuca um pouco a pele pacientes mais idosos podem fazer uma maceração da pele e eu tive um paciente que fez umas feridinhas feias porque aquilo ficou friccionando ela se movimentando aquilo embaixo da pele aquilo machucou bastante mas de certa forma a qualidade do resultado mudou muito depois que a gente começou a usar os pads para fazer a compressão essência com resultados muito bons achei muito interessante e aqui é uma foto do nosso centro cirúrgico nas nossas pacientes de safenectomia ou termoablação a gente faz o curativo normal compressa crepom e a gente coloca a meia por cima e a gente tenta deixar essa paciente 24 horas com esse curativo e depois dessas 24 horas ela passa a usar a meia durante o dia por 7 dias tá bom quais são as dúvidas que a gente ainda tem e o que a literatura precisa e aí aqui quando eu digo literatura eu falo para cada um de nós que tem disponibilidade de fazer estudo porque a gente precisa de muita informação o Brasil provavelmente é o país de maior riqueza no tratamento de varizes então eu acho que nós temos que assumir o protagonismo da literatura médica no tratamento de varizes isso é praticamente uma obrigação nossa porque a gente opera muito a varize e opera muito bem então a gente precisa mostrar isso para todo mundo através de dados por meio desses dados e trabalhos o que a literatura precisa explicar ainda para a gente qual que é a gradação ideal dessa meia 20 e 30 é suficiente tem que ser 30 e 40 a coxa tem que ser diferente da perna qual é a compressão ideal será que se a gente usasse terapia inelástica seria melhor quanto tempo essa pessoa tem que ficar com a compressão e quais são os pacientes que de fato são beneficiados eu tenho certeza que quem faz bastante espuma já fez espuma em paciente com IMC muito alto e não tem meia para pôr não tem meia você faz a espuma e ela vai embora para casa dela daquele jeito e aí sabe Deus porque ela volta com 7 dias essa cena que tinha 14 milímetros está totalmente fechada e fica fechada e com 6 meses ela tem 2 milímetros um ano você não vê mais essa cena e aquela paciente que é magra uma sacena de 8 milímetros você fez a espuma fez a compressão e ela recanaliza eu acho que a gente ainda vai encontrar características do ser humano do mesmo jeito que a gente vê pacientes que pigmentam tem uma tendência a pigmentação maior do que outros apesar de a gente tomar todos os cuidados então ainda tem muitas perguntas que a gente tem sem resposta mas a gente segue tratando os nossos pacientes os pacientes que tem menos sintomas decorrentes do procedimento a gente não sabe se de fato vai ser necessário usar meia para proflaxia para evento tromboibólico a gente sabe que isso é efetivo podemos usar a meia que de fato a gente diminui a chance de tomar embolismo nesses pacientes nos pacientes que a gente faz espuma a gente usa compressão 20 e 30 sempre associado com compressão essêncica por 7 dias e todos os pacientes submetidos à escleroterapia com espuma usam compressão quando a gente faz quando a gente fecha os 7 dias a gente tira os pads e a gente deixa essa meia por 30 dias se o paciente tolerar essa nossa rotina quando a gente faz flebustração ou termoblação a gente usa compressão 20 e 30 com compressão essêncica associada por 7 dias e avalia o impacto nos sintomas se o paciente ficar bem assintomático tira a meia paciente que se sente confortável isso a gente ouve no consultório todos os dias nossa doutora eu adorei usar essa meia ela me dá muita conforto ela me dá muita segurança não tem motivo nenhum pra você tirar a gente cai de volta naquela melhora clínica da essência venosa o paciente a meia é um remédio então a pessoa pode usar essa meia numa boa e aí por tempo indeterminado principalmente característica laboral IMC associação de exercícios pacientes que não fazem ela vai ser muito beneficiada com a meia né essa é a nossa cidade essa daqui é Londrina pra quem não conhece é uma cidade muito aprazível muito de calor humano parece que é povoada por mineiros né essa lojinha essa lojinha aqui no canto na beira do lago Igapó é o nosso é o nosso hospital ele tá quase assim já tá terminando de fazer a nossa fachada aqui é onde a gente faz todos os nossos procedimentos é onde a gente recebe a turma pra fazer os treinamentos tá eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade de participar de uma reunião assim tão tão rica e tão inovadora eu acho que isso aqui vai ser uma herança dessas quarentenas eu acho que isso aqui vai virar uma realidade a gente vai ter oportunidade de enriquecer muito o nosso conhecimento porque a gente coloca pessoas que fisicamente estão longe mas que podem contribuir demais pra muitas pessoas a gente consegue distribuir informação e oferecer conteúdo pra fomentar juízo crítico na decisão dos nossos pacientes gostaria muito de agradecer pessoal valeu show de bola bom eu acho que a gente pode ir começando Solange fica à vontade pra habilita o seu áudio por favor bem-vinda aí a prosa vascular e fica à vontade pra comentar as aulas e também trazer da sua experiência pra nós né claro eu quero te agradecer o convite Matheus e parabenizar os dois palestrantes excelentes apresentações e o Jalbino é um prazer revê-lo aqui junto com os brasileiros logo nós nos conhecemos havia uma intenção de juntarmos as revistas brasileiras e portuguesas e isso é um sonho que vai ficando até hoje mas temos outros tipos de ligação como essa esta de hoje nesta apresentação eu apenas vou comentar e fazer poucas perguntas as palestras foram bem completas tudo começa mesmo na década de 80 com a introdução do ultrassom né porque inclusive é com o ultrassom que nós podemos ver o catéter né e visibilizar visualizar a espuma então o ultrassom trouxe um grande crescimento da década de 80 para cá e sendo que no final da década de 90 vieram os métodos endovenosos térmicos e aprovados e aprovados já agora em 2015 pelo FDA os métodos não térmicos e não tumescentes que é o objetivo dessa reunião por serem então métodos bastante recentes há uma escassez de dados robustos na literatura para vocês imaginarem a revisão Cochrane de 2014 comparando a radiofrequência e o endolaser com a cirurgia no rastreamento de 545 artigos ela tem apresenta 13 ensaios clínicos randomizados oito estudos com laser versus cirurgias e 5 estudos com radiofrequência versus cirurgia mostrando que a radiofrequência e o laser não são inferiores ao stripping em relação ao Clarivin e os métodos MOCA que associam um catéter rotatório que vai fazer uma lesão do endotélio com a aplicação simultânea ou de o esclerosante líquido que no caso do Clarivin é usado tanto o polibelcanol quanto o tetradedicil sulfato e a cola esses métodos são realmente ainda escassos de estudos multicêntricos mas os estudos que nós temos mostram oclusões em torno de 90% ou até mais de 95% no acompanhamento de 3 a 5 anos eu estive ano passado no congresso da União Internacional de Flebologia na Polônia e nós já vimos lá os estandes do Flebogrif e do IFUS então há um encanto com toda essa tecnologia com toda essa oportunidade de oferecer para o paciente um pós-procedimento no caso que não é um pós-operatório um pós-procedimento que não interfere muito nas atividades profissionais que não interfere muito na prática de exercícios físicos que principalmente as pessoas mais jovens não gostam de interromper os exercícios e que tem que ser analisado também o custo-benefício desses procedimentos em relação à MOCA os procedimentos como Clarivin e o Venogrif os estudos mostram essa taxa de oclusão de mais de 90% mas os guidelines colocam como indicação uma recomendação 2C 2B porque há também uma escassez de estudos que tem uma homogeneidade nos dados coletados por exemplo nesse trabalho do Rasmussen que o Jalvino cita logo no início da apresentação a espuma em relação a uma oclusão observada no ultrassom ela tem uma taxa de oclusão mais baixa que os outros métodos porém o resultado clínico a recorrência clínica ou o resultado mesmo dessa oclusão que deixa um refluxo mas não deixa uma repercussão clínica desse refluxo deixa a espuma em condição de não inferioridade com esses outros métodos a cola foi apresentada o ciano acrilato lá no sharing cross pelo Nick Morris que estava também no congresso da união internacional de telebologia na Polônia e eles apresentaram agora um acompanhamento de uma pesquisa inicial com 222 pacientes no acompanhamento agora de 60 meses tem muitos poucos pacientes que seguiram nesse poloar mas eles também demonstram com uma comparação da cola com a radiofrequência tendo já bem menos pacientes com 5 anos de follow-up começaram com 222 pacientes tem 30 e poucos com cola e menos ainda com a radiofrequência mas demonstram a não inferioridade da cola comparada com a radiofrequência esses trabalhos ainda não propiciaram para que as sociedades façam recomendações em seus guidelines mais efetivas porque precisam de mais tempo de estudo de acompanhamento de mais trabalhos agora a espuma ela sempre é apresentada nos artigos nos estudos ou como complementar de uma oclusão que não ficou completa então no segundo momento é injetada uma espuma para complementar inclusive os artigos da própria cola colocam a espuma e esses artigos todos como a gente fala hoje em termos de compressão e todos os métodos minimamente vazios apresentados se focam muito no tronco da safena mas nós sabemos que tem as veias perfurantes tem as varizes de origem pélvicas e todo o tratamento de varizes é muito mais externo e mais amplo do que se fixar apenas para escolher um método no resultado no tronco da safena é uma forma de vamos dizer deixar mais homogêneos os trabalhos é uma comparação que isso torna mais possível dentro da heterogeneidade toda da doença venosa em relação a espuma nós estamos ainda em espera de uma espuma que possa chegar a todos os médicos de uma espuma que seja mais eficaz porque o que que nós comentamos aí que foi comentado nas duas apresentações o grande inimigo da esqueleto terapia é o sangue o sangue é o inimigo da esqueleto terapia então nós precisamos de uma espuma que tenha uma boa coesão interna apenas o medicamento que tenha uma boa coesão interna pode deslocar bem o sangue e provocar um melhor contato do medicamento com o endotério e essa coesão interna com o deslocamento do sangue propicia também de que a espuma tem uma concentração adequada para lesar o endotério daquele vaso que tem um determinado diâmetro então eu acho que uma dentro desse futuro que nós estamos pensando eu vejo que a espuma chegando de uma forma em que o medicamento seja mais eficaz uma espuma de grau farmacêutico que nós esperamos muito a chegada de uma que chegou varitena mas que tem um custo quase que proibitivo no Brasil proibitivo porque um frasco de varitena custa 3 mil dólares que tem 45 ml de espuma que permite três tratamentos recomendados de 15 ml então isso é totalmente proibitivo para nós seria então eu acho pensando em futuro se falar também de chegar a uma espuma que tenha essas qualificações eu tenho um privilégio de poder trabalhar com a espuma original que é uma espuma que é uma espuma patenteada que não há como divulgar mas que eu tenho certeza que com a evolução vão chegar ao mercado medicamentos mais acessíveis com esse nível de qualidade em relação ao IFUS eles também já no congresso da União Internacional ano passado já tinha um stand apresentando o IFUS que é esse ultrassom focalizado onde se lança o calor mas mesmo o IFUS no primeiro trabalho da Áustria onde ele foi desenvolvido do Obermeyer que o Jalbino apresentou de 50 casos em 74% teve 74% de taxa de oclusão em 3 meses e apenas 34% desses 50 pacientes puderem fazer o procedimento sem sedação e sem nenhum tipo de turmescência ou anestesia então mesmo a promessa mais recente com altíssima tecnologia que traz já uma mudança de paradigma e uma inovação muito grande ela ainda não é totalmente não invasiva então eu acho que a gente podendo resumir que no futuro o que vai acontecer eu acho é um método não cirúrgico de tratamento de varíze essa que é a pergunta que eu faço para o Jalbino do que ele acha que seria o futuro e em relação a compressão parabenizar também o Felipe Coelho pela apresentação um grande problema que nós temos da compressão não é a gente além da gente ter que prescrever uma compressão adequada fazer uma compressão extrínseca em alguns casos e tudo mais e recomendar é o paciente aceitar e ficar com a compressão e usar a compressão principalmente num país quente como o nosso então a cola por exemplo que dispensa mais a compressão esses métodos minimamente evasivos que dispensam um período mais longo de compressão eles trazem para nós uma oportunidade melhor em relação ao paciente seguir o tratamento recomendado nós fizemos uma pesquisa de satisfação dentro da clínica logo que nós começamos a esqueleterapia com espuma quase uns 15 anos atrás então pedimos para responder um questionário e nesse questionário nós colocavamos perguntas o que que você gosta do tratamento e o que que você não gosta no tratamento e nisso estava o uso da meia elástica o custo do tratamento é o resultado e nós nos surpreendemos que a resposta negativa maior em relação ao tratamento de esqueleterapia com espuma foi o uso da meia elástica mais do que o custo porque nós achávamos no início que poderia ser o custo é outro outro dado que eu queria perguntar para o doutor Jalvino e que eu acho que vai fazer com que esses métodos possam crescer mais em relação aos pacientes aceitarem serem submetidos a esse tipo minimamente invasivo que é claro é muito melhor para o ociente é o custo então eu queria saber assim como que as seguradoras em Portugal cobrem esses tratamentos minimamente invasivos e sem tumessência e do Felipe como que se tem algum estudo dele saiu agora na Flebólogy um questionário muito interessante da Ramel Desmos da sociedade francesa que ela inclusive ela não faz compressão ela faz a safena e libera o paciente sem nenhuma compressão saiu um questionário dela sobre esse tipo de adesão do paciente à meia elástica com os resultados eu queria saber a opinião do Felipe Coelho em relação a essa adesão dos pacientes ao tratamento pode começar dos últimos guidelines do European Venus Forum esses últimos guidelines quer os métodos térmicos quer a cirurgia convencional quer a espuma são classificados como um grau 1A de evidência portanto ao fim ao cabo todos os métodos são comparáveis porque se nós admitirmos aqueles critérios de satisfação clínica do doente após o procedimento praticamente todos os métodos dão essa satisfação clínica vou responder um pouco àquilo que o Felipe Coelho falou sobre o stripping claro que o stripping é uma técnica que se de facto nós utilizarmos o stripping ou stripping ou variantes do stripping com os métodos com as técnicas que nós utilizamos para as técnicas térmicas o stripping praticamente é possível ser feito que é aquela as novas técnicas cirúrgicas de uma forma praticamente com o mesmo pós-operatório e com os mesmos resultados provavelmente isso não posso dizer porque não tenho estudos sobre isso mas pelo menos na avaliação pós-operatória imediata penso que isso é possível dizer portanto os métodos hoje em dia são todos muito comparáveis portanto mesmo uma análise muito substancial de todos os métodos vai dar que são muito comparáveis o que é que eu acho que é o futuro o futuro eu acho que vai aparecer novas coisas acho que esta situação do IFUS pode ser esta máquina uma primeira abordagem mas se calhar o caminho vai ser por aí isto vai ter um avanço no que diz respeito portanto a este tempo de atuação ao segmento que é tratado e provavelmente se calhar vai avançar mais e se calhar vai ser por aí mas também chama a atenção que esta mesma metodologia já foi usada para tumores da tiroide e para tumores da mama e não teve grande saída mas é portanto uma hipótese há uma grande possibilidade disso avançar que eu acho que qualquer das maneiras vai estar sendo condicionada nestes primeiros anos com alguma crise económica que existe o desenvolvimento destas novas metodologias contudo esta metodologia dos ultrassons além deste grupo que é um grupo de Paris há outro grupo francês também no mesmo caminho e há grupos americanos também a trabalhar no IFUS portanto é capaz de mais cedo ou mais tarde nós termos máquinas diferentes e é claro que como a Solange disse muito bem é evidente que vão aparecer outras espumas ou outros produtos para se poder injetar eu acho que isto será pura e simplesmente o futuro é o que eu prevejo o curto médio prazo que possa acontecer eu não ouvi muito bem as perguntas todas tive aqui alguma falha de audição mas acho que era isto e a outra pergunta era sobre as seguradoras como é que era em Portugal as seguradoras em Portugal compartilham os métodos térmicos compartilham a esclerose com espuma compartilham claro os métodos cirúrgicos mas não compartilham ou diremos compartilham muito dificilmente a utilização de cola portanto só em casos particulares e com alguma justificação mais absoluta é que têm portanto autorizado a realização de cola isto ou então em doentes que por sua vez paguem o excedente do procedimento clássico porque de facto é como eu disse a cola transforma-se num método que é relativamente mais caro e portanto as seguradoras são um bocadinho renitentes a esse tipo de tratamento penso que respondi a tudo que me foi perguntado estão-me a ouvir? não estamos excelente obrigado o Matheus só queria colocar ali em relação aos guidelines as recomendações de guidelines que ele colocou todas como um A realmente tem guidelines que colocam os procedimentos como um A por exemplo do RAB que aglomera 23 sociedades europeias e coloca por exemplo a esqueleterapia com espuma no tronco da safena com recomendação 1A mas isso diverge muito entre os guidelines pode ser que não tenha colocado bem mas realmente tem guidelines colocando os procedimentos também como um A mas o guideline por exemplo da sociedade latino-americana não coloca como um A coloca como 2B 2C então é isso que eu quis comentar a diferença que fica entre guidelines mas realmente tem os guidelines eu acho que isso é tudo muito real e repara normalmente o que acontece é que esses guidelines baseiam-se nas mesmas publicações e depois conforme o andamento das coisas umas vezes é um A outras vezes não é portanto há aqui portanto isso tem muito que se lhe diga tem muito que se lhe diga aliás há vários trabalhos que apontam o problema dos guidelines eu só foquei os guidelines da sociedade europeia porque de facto diz que todos são iguais portanto é essa só a situação mais nada essa discussão ela vai longe porque toda a nossa toda a nossa fundamentação é baseada em um um estudo randomizado com as quatro técnicas que é o estudo do Rasmussen existe um único estudo no mundo com as quatro técnicas então assim e a gente então toda a nossa todo o nosso embasamento estão em 560 e poucos pacientes que eu acho que é o número desse estudo então é por isso que a Fundação Cochrane desde 2014 isso é verdade isso é verdade isso é perfeitamente verdade não há dúvida essa é a realidade então o que a gente percebe que esse estudo se for bem analisado e no que diz respeito à espuma é preciso ver bem como é que essa espuma foi feita ok exatamente se a gente for ver o diâmetro da Stafeno a gente tem uma miríade de apresentações muito vastas então quando a gente fala assim poxa como vai ter o futuro o futuro vai ser meio parecido do que a gente tem hoje a gente tem uma doença que tem uma apresentação clínica tão vasta que não vai ter um problema uma solução para resolver todos os nossos os nossos problemas a gente vai acabar tendo mais de uma técnica porque hoje todo mundo que trata varívio quebra a cabeça com isso qual técnica eu vou usar nesse caso que está aqui na minha frente agora que vai ser diferente do próximo caso da próxima paciente a gente tem uma a gente isso talvez seja isso sem sombra de dúvida isso é muito benéfico hoje a gente tem mais de uma alternativa antigamente era só a cirurgia você tinha que encaixar o caso naquela técnica hoje você tem algumas nuances que você pode usar que vai melhorar o resultado daquele caso em especial é muito bom que a gente tenha novas técnicas não tenho dúvida mas eu fico ainda pensando como que a gente vai tratar as facenas que a gente trata e aí eu imagino que aqui a gente está num grupo grande muita gente aqui opera SUS e opera a sacena de 22, 23, 25 milímetros numa realidade SUS então a gente vai ainda passar um caminho muito longo a gente até ter uma alternativa que seja salomônica que resolva todos os nossos problemas com relação ao estudo de compressão sem compressão quando faz tratamento do eixo saceno exclusivo eu não vejo problema não dá pra liberar numa moa se você tratar safena com termoablação não precisa de compressão você queimou a veia a veia não vai recanalisar e algumas pacientes aí eu estou falando do que eu vejo e do que eu já tive oportunidade de estudo as pacientes que são submetidas a gente fez um ele está submetido no Jornal Vascular Brasileiro esse artigo a gente fez a termoablação com anestesia local no consultório pessoa acordada aquele padrão Europa Estados Unidos sem sedação faz o procedimento e vai embora pra casa a referência a meia foi positiva as pessoas se sentiam mais confortáveis com a meia só que isso não vai aumentar a taxa de oclusão nenhum estudo conseguiu mostrar isso que quem usou a meia ficou com a cena mais fechada vai fechar em 98 99% seja com laser com rádio frequência com a espuma eu acho que fecha mais se a gente usar a meia beleza obrigado Felipe obrigado Pereira Almino Solange Chico Bastos doutor Francisco queria que você abrisse o seu microfone pra você fazer umas considerações conosco tem várias perguntas aqui no nosso chat e algumas do YouTube também o Gustavo já separou algumas perguntas dos temas mais prevalentes principalmente porque o tema é inquietante e é o dia a dia de muita gente então tem muitas perguntas coincidentes conseguiu não doutor Francisco está desabilitado o seu microfone ainda abriu pra ele aí Matheus tem jeito abriu pronto escutando eu pronto sim pode pode seguir Bruno está escutando ali saudação aí meu presidente nacional é um prazer imenso estar aqui falando aceitar esse convite do Matheus do Gustavo e da sociedade porque é uma maravilha esses dois temas sendo falados essa noite principalmente com esses nossos dois colidades meu fraterno amigo José Pereira Albino e doutor Felipe Coelho e é muito prazeroso mesmo estar aqui escutando vocês as duas comunicações foram muito bem feitas muito bem embasadas mostrando através dos diapositivos antigamente a gente falava diapositivo mostrando os artigos os fundamentos todos das aulas parabéns eu acho acho que realmente foi um grande nível científico e queria só complementar o que o professor Albino falou do Haifu do Haifu ele no final ele o Mark o Hitler ele usa espuma espuma para complementar a ablação que ele fez contra a som muito interessante isso já tem notado que a espuma ela funciona como um coringa e ela 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 associa muito bem com os outros métodos né é e eu quero lembrar aqui que uma das últimas aulas que eu assisti do professor Michel Perran que ele comparou todos os métodos ele dizia muito bem que todo método é operador dependente significa que cada um tem uma experiência uma expertise uma maneira de fazer o tratamento então que varia muito de um angiologista para outro angiologista então é muito difícil comparar mas que ele ele conclui que todos os métodos são semelhantes esses métodos todos os métodos não invasivos eles tem um resultado semelhante inclusive a cirurgia a striping as variações do striping que nós temos então nós estamos realmente numa posição muito interessante eu acho que nós podemos misturar os métodos né e um complementar coisas para o para o outro eu achei muito interessante uma observação que o Felipe fez e a gente a gente tem que prestar atenção também e eu estou vendo agora acompanhando as evoluções da covid-19 como tem fatores individuais porque que algumas pessoas desenvolvem soro com resistência imunologia outros não tem resistência a gente não sabe muita coisa para saber da covid e eu acho que de varia isso também no tratamento da insuficiência venosa crônica existem fatores sim porque que uma pessoa mancha mais do que a outra como o Felipe chamou atenção os trombofílicos tem trombose quem não é trombofílico tem uma tendência a não ter trombose né existe fatores genéticos de cada uma das pessoas assim também como as alergias o que que a gente faz um determinado procedimento você faz uma cola seja a turca ou americana você faz uma cola e tem alergia da granulomas então eu acho que tem fatores individuais sim eu acho que a medida que a gente puder fazer mais estudos como como todos esperamos que seja feito eu acho que nós vamos evoluir e poder oferecer mais para nossos pacientes isso aí desculpa obrigado Chico Basso pelas considerações e obrigado pela presença também né queria estar aí também Bruno Naves Antônio Carlos Daniel Mendes tem uma turma muito grande aí que está interagindo conosco aqui a gente fica muito feliz com isso eu queria pedir para o Gustavo nosso diretor científico trazer para a gente as perguntas e ter liberdade de distribuir essas perguntas entre os convidados para a gente poder aumentar essa interação fica à vontade Gustavo bem-vindo aí obrigado boa noite a todos nós tivemos aqui uma participação grande dos nossos colegas acho que é um tema que interessa a todos e foram aulas excelentes vamos rapidamente para as perguntas para ver se a gente consegue passar o maior número de perguntas que chegaram aqui pelo Whatsapp pelo Youtube e também pelo chat várias perguntas abordaram os aspectos técnicos do tratamento da espuma tanto para o doutor Albino quanto para o doutor Felipe o doutor Albino falou da importância de não ter sangue na veia no momento da injeção como o senhor faz para esvaziar a veia como que você Felipe faz para posicionar o paciente no momento da punção o que vocês fazem antes da punção na hora de injetar muda-se a posição qual o número de punções geralmente são feitas e qual o tipo de espuma que vocês fazem como que é o passo a passo técnico acho que isso é o que mais foi prevalente aqui nas perguntas eu posso começar eu posso começar por explicar algumas coisas do que faço e eu não faço nada de novo não é? o tentar esvaziar portanto para já eu concordo inteiramente com aquilo que o Felipe Coelho disse que cada vez mais os tratamentos de varizes são dependentes de muita coisa a experiência do Francisco Basco também disse da experiência de facto da pessoa que vai tratar do operador do cirurgião essa experiência é importante e também do doente que temos pela frente portanto temos que fazer uma escolha que é um bocadinho uma escolha dependente de cada situação que nos aparece que pode muitas vezes até ter a ver com fatores de ordem económica e como aquilo que a Solange disse pode ter a ver também com o fator de asseguradora pagar ou não pagar giz tratamento ou y tratamento em relação à espuma eu não faço nada de especial a não ser portanto um esvaziamento da perna ou elevação do membro a aplicação normalmente não faço por catéter faço às vezes por catéter também depende um bocadinho de situação para situação mas normalmente faço por punção direta e a única particularidade que eu tenho e que vem responder um pouco àquela questão que também Solange colocou de usar compressão ou não compressão com o trabalho da colega francesa e que de facto não usa compressão eu faço com que depois do tratamento o doente esteja pelo menos 15 a 20 minutos com a perna portanto em repouso normalmente já com a meia e já com a compressão extrínseca que também faço da mesma maneira que o Filipe ou muito semelhante àquela que o Filipe fez portanto é isto que eu faço agora o Francisco Abaixo falou de uma coisa que é também uma realidade é que nós muitas vezes fazemos isto tudo direitinho pensamos que vai correr tudo bem que o doente vai ter uma evolução igual àquela da maioria dos doentes e o doente aparece-nos depois com portanto esclero e depois com pigmentação apesar de nós termos feito tudo exatamente igual portanto a resposta de doente para doente é por vezes não é a mesma portanto depende muito também do doente da pele da distância em que a veia está da pele há uma série de fatores que entram em combinação e que são caso a caso e que nós temos de decidir caso a caso penso que respondi mais ou menos àquilo pois os outros podemos comentar mais sim claro Felipe antes de você responder algumas pessoas comentaram sobre o uso ou não de soro fisiológico antes da injeção da espuma você acha que isso faz alguma diferença se tem algum lá de literatura além das demais então tem sido discutido bastante o lavar a safina qual é o meu qual é o meu receio a gente fica entre duas entre dois duas coisas que a gente não quer você não quer a veia cheia de sangue mas aí o contraponto é o seguinte você vai injetar espuma numa safena cheia de água como que vai ser a qualidade dessa espuma que você está injetando dentro dessa safena principalmente se for uma safena grande aquilo vai diluir tudo naquele soro a espuma que você fez o 3% que você está fazendo uma safena vazia mas com algum sangue se você eleva a perna você esvazia essa veia de certa forma e aí você vai injetar espuma com uma safena que está repleta de soro fisiológico hoje a gente não tem essa resposta entendeu a gente não tem uma resposta que seja satisfatória não pode lavar a safena lava a safena e ergue a perna talvez seja o melhor cenário a gente tem a descrição daquela punção com esvaziamento e a passagem da espuma por dois pontos de punção numa tentativa de fazer com que haja a passagem da espuma pela veia como eu faço na minha rotina do dia a dia eu elevo a perna para esvaziar então eu punciono eu punciono com o paciente deitado não punciono com o paciente em pé tem muita gente que punciona com o paciente em pé para ver ficar mais distendida mais fácil de funcionar eu punciono com o paciente deitado e elevo a perna depois que eu puncionei para tentar esvaziar abaixo e faço a injeção o que eu faço que é um pouco diferente quem já me acompanhou fazendo espuma eu sempre pergunto e pego todo mundo meio de contrapé que é a injeção para cima ou para baixo que essa é uma dúvida que eu tenho existem descrições da punção em direção a junção facena femoral e existem descrições da punção em direção ao pé na minha humilde opinião se injeta mais em direção a junção facena femoral porque 85% das pessoas são destras e todo mundo funciona de direita então funciona em direção a junção facena femoral 15% como eu que sou canhoto funciona para baixo porque é canhoteiro é melhor ou pior você quer injetar e jogar tudo para dentro do sistema venoso profundo ou você quer jogar direto para aquele trajeto da sacena que já vai para as tributárias e você tem um fechamento mais efetivo essa é uma pergunta besta que a gente não tem estudo bom outro estudo que a gente merece ter quantas funções uma duas três eu gosto de fazer três ou quatro porque na minha cabeça se a gente injetar a espuma numa função só com certeza absoluta a qualidade da espuma do ponto da função é totalmente diferente de próximo da junção safena femoral ou de sal então aquele trajeto de safena que eu quero funcionar eu gosto de ter uma função a cada 10, 12 centímetros para eu ter uma disposição uma distribuição de espuma mais homogênea no segmento de safena que eu gosto de tratar outra coisa que eu tenho feito é colocado um garrote para a espuma não ir para as tributárias eu tenho tratado em dois momentos diferentes por quê? porque aquela injeção única 10 ml para tudo flebitava muito as tributárias pelo menos na minha maneira de ver então eu tenho feito faço a safena ela volta comigo uma semana safeninha fechada eu faço tributária esse tem sido a minha rotina do tratamento de espuma então eu faço safena 3% pelo menos três funções na safena e eu costumo usar butterfly se ela for superficial ou um gel se ela for mais profunda três ou quatro para fazer a injeção com garrote para não ir para as tributárias e aí a injeção é o suficiente para preencher a safena então vai girar em torno de quatro cinco ml para tratar uma safena de focho e depois eu faço as tributárias na perna normalmente é essa que é a rotina a minha também é muito parecida eu concordo inteiramente com esse aspecto que falas das funções segmentares três ou quatro funções porque a qualidade da espuma tem que ser é por determinados setores porque a partir de uma determinada altura a espuma vai perder as suas qualidades e vai ter só função trombogénica e não é isso que nós queremos nós queremos que isso forme uma fibrose portanto daí que as picadas sucessivas a várias distâncias seja melhor portanto eu também utilizo isso com muita frequência e utilizo também outra coisa portanto que é tanto quanto possível a temperatura da espuma é importante isto vem tudo aos métodos da estabilização da espuma portanto a espuma que nós fazemos manualmente varia muito com a estabilização com o calor com o frio com isso tudo com o ar ou ser CO2 ou ser CO2 com o oxigênio portanto há vários trabalhos sobre isso portanto normalmente nós utilizamos muitas vezes a espuma fria portanto a injetar com frio e arrefecendo com uma dessas máquinas de arrefecimento que é utilizado pelos lasers mas se me disserem é melhor do que a espuma normal não posso dizer que seja mas teoricamente será mas concordo inteiramente com o que disser Outras perguntas o Daniel Mareira nosso colega de Ponte Nova e outros colegas perguntaram sobre alguns cuidados com a pele Felipe mostrou a compressão você coloca algo na pele antes de colocar aquela espuma na compressão Felipe qual é aquela espuma que você usa? Você deixa sete dias sete dias com a compressão extrínseca? Se o paciente tolerar eu peço para ele deixar o que acaba acontecendo eu sempre falo assim olha você não tem que sentir nada se você sentir qualquer tipo de desconforto você tira porque está machucando a tua pele o que acontece pele hígida paciente jovem meia idade 50 60 anos machuca pouco mas pacientes idosos que já tem uma acima de 60 anos que já tem uma pele mais delgada a gente já percebe perda de colágeno aquela pele mais fininha aquela compressão vai escarificar e aí tem que tomar cuidado com saliência óssea então por exemplo aquela variz que vem da safena e atravessa a região pré-tibial para a face lateral de perna se você colocar ele direto ali vai machucar então existe uma outra espuma que a 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 que você pode forrar ou um algodão fazer um algodão ortopédico igual a gente faz para aquecer membro de paciente pós revascularização você pode colocar para proteger para evitar diminuir um pouquinho e uma outra coisa que você pode fazer é colocar o o complexo o pé de colocar ele um pouco mais largo para distribuir um pouco a pressão e você quando você corta muito estreitinho no tamanho da veia é aquela história do professor de física explicando para a gente o que que vai doer mais ser a pisada do elefante ou é a pisada do salto alto então quando concentra muito a pressão quando você diminui muito aquela pressão aumenta muito lá então você aumenta ou pede um pouco para diminuir um pouco a pressão naquela região para não machucar a pele parece que o Chico também quer comentar Chico sobre sobre a pressão falou é muito importante o que eu notei essa compressão o machucado se deve mais ao micropore que a gente usa para fixar aquela espuma porque ao colocar o micropore você não pode tracionar epiderme as bolhas são formadas pela tração do micropore daí a importância eu vi que o Felipe está usando uma compressão extíncita maravilhosa quero te parabenizar eu achei só o micropore líquido que é um negócio que eu levei um tempo para perceber quando eu passei a não fazer compressão puxar na epiderme eu parei de ter esse tipo de lesão também outra coisa que eu fiz a compressão extíncita é principal eu faço 24 horas depois removo toda aquela tralha da compressão extíncita isso também diminuiu muito essa formação de bolha que era uma preocupação minha mas essa bolha também ela é feia mas a recuperação aqui é uma questão de epiderme e a recuperação do paciente é muito boa depois não tem muito problema Solange uma colega nossa da Bahia Ana Cecília Ferreira perguntou se você tem uma taxa de recanalização semelhante às da literatura com a espuma que você usa Solange está sem som meu som está ativado está ativado pode falar logo que eu comecei a fazer espuma nós até apresentamos um trabalho foi acho que em 2011 no congresso de praga da União Internacional de Angiologia esse trabalho nosso foi até premiado e naquela ocasião em 2012 a gente estava com uma taxa de oclusão em torno de 86% depois disso eu não fiz mais nenhum trabalho para ver a taxa nossa de oclusão e poder falar qual é a nossa taxa de oclusão o trabalho único que eu fiz foi esse de 2012 e que a taxa de oclusão com uma injeção de espuma foi de acho que me lembro se foi 86% ou 88% mas o que eu assim a minha visão com a minha experiência eu não tenho tanta preocupação se houve uma oclusão com uma injeção se houve uma oclusão total porque assim o que nós temos é um paciente em tratamento então o paciente volta para as sessões adicionais se nessa sessão adicional você tiver que fazer alguma reintervenção em algum segmento ou em algum ponto que ficou com refluxo eu acho que isso não altera muito o tratamento de uma forma geral porque nós não temos proposta de sessão única nós temos proposta de um tratamento que são de poucas sessões mas não de sessão única e a recanalização tem que ver se é uma recanalização com refluxo ou sem refluxo porque nesse trabalho do Hamaster mesmo ele mostra que recanalização sem refluxo não tem interferência na função venosa ou então tem às vezes graus de refluxo numa recanalização mas com a melhora clínica muito grande e um refluxo muito pequeno que pode justificar ou não uma segunda intervenção agora a nossa taxa é um pouco acima porque a gente vê taxas de escrita com espuma não tessare com espuma tessare de 70% 60% até 50% em alguns estudos eu acho muito baixa é uma taxa de oclusão bastante baixa a nossa taxa fica imagino que próxima a 90% nós temos mais alguns esse trabalho nosso Gustavo só para complementar foi com 188 pernas 188 safena magna e parva interna e externa um conjunto com 188 safenas o Júlio Arantes está com uma pergunta aqui também interessante qual o limite de proximidade da junção safena femoral do doutor José Pereira do Felipe com o próximo vocês fazem a punção da junção safena femoral isso depende um pouco mas quer dizer eu normalmente a puncionar a puncionar nessa zona e isso depende claro normalmente eu punciono sempre estamos a falar de espuma estamos a falar de espuma de espuma eu nunca vou para além de 5 centímetros da junção safena femoral nunca vou portanto ou seja nunca punciono a 2 centímetros ou 1 centímetro da junção safena femoral isso é exatamente o contrário do que por exemplo eu posso até fazer com alguns métodos térmicos agora isto tem uma coisa é que tem uma coisa que a Solange disse muito bem isto tem que ter um controle efetivo ultrassonográfico portanto eu não vou injetar 10 centímetros de espuma a 5 centímetros da junção safena femoral eu injeto os centímetros que vejo a safena fazer o seu a sua diminuição e até chegar à junção vejo portanto a progressão da espuma e aí paro portanto é um bocadinho isto normalmente estas junções com espuma estas picadas muito perto da junção só se eu vejo que as picadas que fiz anteriormente não me não me chegam perto da junção caso contrário não as faço faço mais afastado da junção interessante doutor Pereira Albino queria trazer uma pergunta de uma colega nossa vascular que ela pergunta qual espuma que você usa se é peçário você usa a espuma do cabreira se você e qual qual seria o motivo para a escolha e já aproveitando perguntando sobre a concentração do polidocanol que você usa para tratar a safena olha eu só o método que uso é o método de tessari portanto posso não fazer para as duas seringas mas é genericamente é o método de tessari pronto nem sequer vamos entrar nesse esquema em relação e uso polidocanol e uso polidocanol portanto o tetra de silsulfato de sódio uso esporadicamente muitos esporadicamente para veias de calibre um pouco maior mas é uma situação muito esporádica em relação ao polidocanol eu neste momento para as safenas uso entre a média será a 2% posso usar 1% raramente uso os 3% sinceramente uso mais entre 1 e 2% mas tudo depende do diâmetro da safena da localização da safena se é facial se é superficial há alturas em que de facto também se o calibre for relativamente grande uso 3% mas quer dizer ando muito no 1 e 2% ok obrigado e deixa eu fazer uma pergunta que é um método que aqui a gente utiliza mais a termoblação a espuma e o stripping com relação ao venasil como que é o protocolo de tratamento em termos de volume a necessidade de esvaziamento de leito venoso como que é feito esse cálculo do ponto de vista técnico para a cola a cola portanto não necessita de esvaziamento da não necessita de esvaziamento da venoso ok portanto é um cateterismo é um seldinger habitual o cateter é colocado a uma distância normal por volta de 3 a 5 cm da primeira é 5 cm depois aquilo recua para ficar mais ou menos a 3 cm da junção e depois aquela pistola vai lançando pequeninas quantidades de cola de 0,1 à medida que se vai puxando portanto fazendo o pullback relativamente cronometrado portanto é relativamente fácil de fazer não é uma coisa muito complicada tem depois de queda ao princípio quando se injeta as duas partes tem por exemplo o venacil tem 3 minutos de compressão depois quando se vai puxando mais faz só um minuto a técnica não é não é uma técnica muito complicada é um seldinger normal não me parece seja um problema assim não tem talvez as particularidades técnicas que tem por exemplo fazer uma espuma bem feita não sei se o Filipe também quer comentar porque eu vi que ele também faz cola e portanto poderá também ter aí alguma coisa a dizer o volume não se altera pelo calibre da safena por exemplo aquilo vai não é alterável aquilo vai sendo vai sendo colocando aquilo é 0,1 e depois vamos fechando a veia depende do calibre da distância da veia sim obrigado aqui a gente ainda aqui a gente ainda está na vontade da cola a cola não chegou para a gente a gente ainda não tem disponibilidade aqui na verdade eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre a cola com relação a trata tributária é possível é é é é é isso que eu estava a dizer Filipe é assim até há muito tempo quando a cola é apresentada é apresentada como só podendo ser injetada através daquela pistola que nós vimos nas coisas e através do catéter portanto e uma das coisas que portanto a cola é mais cara não é só pelo produto é porque tem a pistola que foi inventada para deitar 0,1 de cola em cada um do segmento e tem o catéter pelo qual a cola não cola o catéter ou seja progrido pelo catéter quando se vai infectando a pistola só que depois com a utilização verificou-se que se consegue aspirar a cola do frasquinho que vem e aplicar diretamente com uma seringa com uma agulha um 26G consegue 25 consegue-se injetar perfeitamente uma pequena quantidade controlada ecograficamente tem que ser com um ecógrafo que permita controlar e depois comprimir e a partir daí aquele segmento fica ocuído portanto isso pode-se fazer com que nós com pequenas picadas podemos ocuir tributárias a origem das tributárias e podemos ocuir também tributárias portanto são todas mas portanto dois perfurantes cá embaixo e eventualmente com uma com uma com alguma certeza pessoalmente eu já fiz isto e já fiz isto complementando depois com espuma ou seja ocluindo a origem da tributária com cola e utilizando espuma para o resto do segmento isto reparem a espuma tem sofrido várias alterações portanto a gente não falou ainda aqui de uma coisa que hoje em dia está muito na prática em Itália que é a tumescência associada à espuma tumescência para baixarmos o calibre da veia e depois injetar a espuma eu não sei se vocês têm experiência disso mas a escola italiana hoje está muito vocacionada a esse tipo de técnica pode ser esta situação injetar a cola numa tributária na origem e depois injetar a espuma é uma hipótese que é viável e é possível fazer não tem problemas nenhum a gente tem uma colega aqui a Georgette que fez esse trabalho com tumescência para escleroterapia com espuma bem interessante eu queria falar um negócio da espuma próximo da junção da punção próxima à junção que é uma outra coisa que também ninguém nunca estudou é melhor injetar mais distal e depois mais proximal ou começa a injetar proximal e mais distal o que acontece se você injetar muita espuma pela função proximal você vai distribuir aquela espuma na sacena toda e eventualmente você pode jogar muita espuma para dentro da junção da cena femoral porque você está muito próximo dela e a pressão é menor dentro do sistema venoso profundo e a espuma vai para lá então nós temos o hábito de começar a fazer a função distal porque a hora que chega a hora de fazer a punção a injeção na punção que vai ser feita proximal você vai injetar um ml de espuma porque é só um pedacinho pequeno que você precisa para completar aquele segmento é exatamente isso é exatamente isso é que eventualmente quando começa a distal quando injeta proximal é normalmente uma pequena quantidade que depois de injetar distal e de esperar um pouco porque eu acho que o tempo é importante em espuma eu costumo dizer aos meus doentes isto é como aos cozinhados tem que ficar um bocadinho a repousar para a espuma atuar e depois quando vai fazer a observação e vê que há um segmento proximal que não está ainda aberto então sim pode injetar e de facto é um ml não é mais do que isso porque está a controlar até chegar à junção eu acho que vocês não me ouviram não me ouviram ouvimos excelente obrigado doutor temos mais uma pergunta não é isso Matheus acho que já estamos alongando apesar de terem muitas perguntas e o tema realmente ser interessante o tema é quente a Ibovespa não recupera igual a nossa reunião não a gente depois de duas quedas ainda está mantendo o Ibope até mais de 10 da noite o Guilherme Jonas nosso colega aqui de Belo Horizonte tem uma pergunta interessante para vocês doutor Pereira Albino e doutor Felipe sobre a associação de espuma e laser transderm para o tratamento de varizes de grosso calibre e superficiais vocês têm feito isso tem alguma experiência olha eu não tenho experiência disso mas o Augusto Sampaio que eu não sei se está a ouvir mostrou-me e tem uma experiência bastante interessante sobre isto tratamento primeiro com laser e depois com espuma e de facto com bom resultado isto ao fim e ao cabo vem pôr sempre este problema também do IFUS portanto é ao fim e ao cabo preparar a parede da veia reduzir o calibre da parede da veia para que a espuma tenha uma atuação mais eficaz ao fim e ao cabo o mecanismo é sempre o mesmo o trabalho do Moraga ele é o inverso ele faz primeiro a espuma e depois faz o laser ele fez um trabalho anterior que na verdade a publicação é de uma de uma das médicas do grupo mostrando que o a espuma de polidocanal ela faz ela faz uma dissipação do laser que favorece o scattering do laser em direção a parede da veia é uma possibilidade interessante na minha maneira de ver eu uso para exceção não é a minha regra porque na minha mão a flebectomia vai melhor então vai ter que ser uma situação pontual em que por algum motivo não é possível fazer a flebectomia aqui em Londrina nós temos uma realidade de custo que é curioso em algumas circunstâncias o laser com espuma fica mais barato do que fazer uma microcirurgia então a gente oferece e a gente tem feito em pacientes desse perfil por conta disso mas se eu pudesse escolher uma veia que sai bem na flebectomia na minha mão ela vai para a flebectomia é uma opção pessoal é uma opção pessoal um pouco porque a espuma ela tem é aquela aquela condição errática da pigmentação tem paciente que você faz milagre você fala assim não acredito que eu fiz isso tão bom que ficou e tem paciente que você e tem paciente que você fala nossa agora vou apanhar para tirar essa pigmentação aqui durante muito tempo então eu eu prefiro ir na garantia da flebectomia é um problema da espuma e da flebectomia e das varizes suprafaciais e da estética se nós quisermos de facto fazer estética aí temos que utilizar a flebectomia as pequenas situações portanto se eu tiver uma doente com varizes muito superficiais visíveis tributárias muito superficiais e quiser fazer estética eu tenho que lhe dizer que ao fazer espuma por muito bem que eu faça eu tenho sempre uma probabilidade mínima de poder hiperpigmentar as pernas e não saber se essa hiperpigmentação vai passar ou não e aí eu se lhe fizer umas flebectomias ah pois eu quase de certeza não vou ter essa hiperpigmentação esteticamente ficará melhor portanto vamos àquilo de que tudo depende como o Francisco disse muito bem do operador e do doente que temos à frente e da situação que temos à frente ótimo pessoal eu queria infelizmente nós temos que encerrar eu queria agradecer a presença de todos vocês Pereira Albino mais uma vez muito obrigado pela parceria pela presença pela excelente exposição Felipe Coelho Idem muito obrigado pela parceria pela amizade Solange Chico Bastos Gustavo queria agradecer também aqui nós temos o presidente da nacional Bruno Naves presidente da Bahia Ana Célia está aqui também Antônio Carlos Distrito Federal então fora todos os outros associados que estão aqui dividindo esse momento conosco muito obrigado nós vamos estudar um outro método para que a gente não tenha essas quedas hoje foi censurado pelo YouTube a gente não sabe exatamente o motivo mas foi o Felipe de qualquer forma essa reunião está sendo gravada nós vamos editá-la e colocá-la de forma linear no YouTube para que as pessoas possam revê-la posteriormente agradecer também a Venosan que nos apoiou nessa reunião mesmo durante a crise isso nos ajuda com os cursos de plataforma de transmissão de educação continuada então muito obrigado por isso também e boa noite a todos tenhamos todos uma excelente semana e que fiquemos todos bem todos bem um grande abraço pessoal abraço Abino a gente me enfim a gente me a 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 Legenda por Sônia Ruberti